Rasgando tudo que vê pela frente, aca de ouro Gramas na blanche, gramas na corrente, banco de couro Cartão clonado, passa a doce, fende o pirata e o tesouro Eu tô atrás do que todos querem, luxo e conforto Ei, ei, ahn, vida de rei, ahn, sem perder tempo Aqui não faz a lei, várias joias no pescoço Cega seu olho gordo na pista, igual carro bicho Mas de Porsche novo, em que estrela vou pra Ibiza Medusa na logo, ela nem me entende bem Mas fode gostoso, nossa tropa vai além E nem é mais um jogo, só lobo é aquela cena No som só escuto da coro Era caído, hoje eu paro abusado Royal Salud, eu gostei